Este é o vídeo de número 46 sobre o estudo bíblico e o vigésimo sexto sobre o livro de Jó. E eu continuo com a missão que Deus me confiou, de colaborar com o aperfeiçoamento do estudo bíblico. Bem-vindo ao canal Falando de Sonhos e para você que não me conhece, sou Inácio da Silva. Neste vídeo eu vou falar sobre o capítulo 33 do livro de Jó. E Liu perde a paciência e pede para Jó calar a boca e escutar a verdade. Calar a boca é forte, principalmente quando na leitura diz que Liu era um jovem. Mas para dizer cala a boca e escuta, tem que ter certeza de que a razão está com ele. Vamos acompanhar como foi que Liu se dirigiu a Jó. Presta atenção Jó, escuta-me, cala a boca para que eu fale. Se tens alguma coisa para dizer, responde-me, fala. Eu gostaria de te dar razão. Se não, escuta-me, cala-te e eu te ensinarei a sabedoria. Olha, essas foram as palavras de Liu para Jó. Palavras fortes para Jó parar, escutar e deixar de dizer unicamente que ele é perfeito e que Deus não é perfeito. Então, Liu se dirigiu a Jó, mostrando a Jó que tinha escutado aquilo que Jó tinha falado para seus três amigos e que eles não souberam responder para Jó com perfeição. Liu explicou, eu escutei o que você falou. E ele falou assim. Isso são palavras que Jó falou anteriormente. Quando Liu ainda não participava do debate. E Liu repetiu as palavras de Jó para que ele entendesse que ele tinha escutado o que Jó tinha falado. Ele estava por dentro do assunto. Para então falar para Jó o que realmente Jó precisava escutar. Vamos acompanhar no capítulo 33, no versículo 12 ao 19. Responderei que nisso fosse injusto, pois Deus é maior do que o homem. Por que o acusa de não dar nenhuma resposta a teu discurso? Pois Deus fala de uma maneira e de outra. E não prestas atenção por meio do sonho, das visões noturnas, quando um sono profundo pesa sobre os humanos, enquanto o homem está adormecido em seu leito. Então abre o ouvido do homem e o assusta com suas aparições, a fim de desviá-lo do pecado e de preservá-lo do orgulho, para salvar-lhe a alma do fosso e sua vida da seta mortífera. Pela dor também é instruído o homem em seu leito, quando todos os seus membros são agitados. Essa fala de Eliú é o ponto central de todo o livro de Jó. Por isso, Eliú tem toda razão em falar, cala a boca, Jó, e escuta. Escuta agora a verdade. E qual é a verdade? Todo livro Jó fala, apenas reclama que Deus não dá resposta aos seus discursos, aos seus lamentos, às suas reclamações. E Eliú esclarece que Deus sempre deu resposta a Jó, através do sonho. Em toda a Bíblia, todos os profetas da Bíblia, receberam de Deus orientações, alertas, através de sonhos e visões. E esse é o ponto que Jó não aceita. Em sua arrogância, em se sentir superior. Não simplesmente superior ao ser humano, mas também superior a Deus. Jó não aceita ser orientado ou alertado, sem ter chance de se defender. A leitura que eu acabei de ler, é exatamente o ponto fundamental do livro de Jó. Daquilo que Jó precisava escutar. Você acusa a Deus de não dar resposta, mas não presta atenção no sonho. Presta atenção no versículo 23, do capítulo 33, do livro de Jó. Quando Eliú novamente fala para Jó, existe um anjo perto de você. Ele te alerta e você não presta atenção. Está escrito assim. Se perto dele se encontrar um anjo, o intercessor entre mil, para ensinar-lhes o que deve fazer. E Eliú aqui está discursando, perto daquela pessoa que está precisando ser orientado. Perto dele tem um anjo. Por que não prestar atenção nesse anjo que está perto de nós e nos orienta através do sonho? Será que é real que existe esse anjo? Vamos ver o que o profeta Jeremias falou no capítulo 6, versículo 17, quando Deus mandou, ordenou Jeremias anunciar ao povo de Jerusalém que existia um anjo. Prestasse atenção quando esse anjo anunciasse que algo não estava certo. Coloquei sentinelas junto de vós. Ficai atentos ao som das trombetas. E eles responderam, não lhe prestaremos ouvidos. Aqui nós vemos exatamente aquilo que Jó faz. Ele não prestou atenção no sonho. Exatamente como Deus falou aqui através do profeta Jeremias. E então acusa Deus de tramar contra ele. E em sua arrogância, se julgando superior inteligência. Então nesse ponto ele não aceita, em hipótese nenhuma, ser chamado a atenção que ele está errado sem ter possibilidade de se defender frente a frente. Será que nós também precisamos ouvir cala a boca e escuta? Ou seja, faça silêncio. Não fala em hipótese nenhuma que Deus não dá resposta diretamente para você sobre suas orações, sobre seus pedidos de orientações. Presta atenção no sonho. Quando o ser humano não prestar atenção no sonho, ele está fazendo exatamente o que Jó fez. É só pegar no livro de Jó e estudar do capítulo 3 ao capítulo 41, que é exatamente este o livro de Jó, e ver o que Jó fez. Simplesmente ele acusou Deus. Ele degreniu, ele desmoronou a imagem de Deus, elevando assim a sua imagem. Procurando sempre votar, dizer que Deus não responde quando ele pede explicações, mas ele não presta atenção no sonho, não aceita. E toda vez que nós não aceitamos o sonho como orientação de Deus, nós estamos agindo exatamente como Jó fez, com arrogância, dizendo que não acreditamos e não aceitamos a orientação de Deus como todo profeta aceitou, através do sonho ou de visões.